VINAMÍDIA Bem, vamos agora falar com mais dois convidados, já que estão sentados. Um deles é o Geovane Alexandre Carlos da Costa, atleta de fisiculturismo, é fisiculturista há mais de 15 anos, participou de várias competições nacionais, vencedor da competição de fisiculturismo de 2024. É popularmente tratado, é subejamente conhecido como Lobax. Uma salva de palmas agora sim. E temos também aqui o seu mentor, aquele que sem ele, talvez ele não alcançasse esta medalha. É também um atleta internacional, porque ele já foi a competições internacionais e é medalhado, King Suana. King Suana, boa tarde, bem-vindo. Bem-vindos. Bem, então aqui isto é conversa, Eliseta, de grossos. Isso é conversa de caespa. Isso é conversa de caespa. Aqui o Miguel Neto nem encosta. Se o Miguel não, e o Guelma então? Bem, boa tarde, meus queridos. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos. Boa tarde. Lobax, parabéns pela medalha antes de mais. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma medalha que custou, não é? Teve aqui o... Teve muito da tua dedicação, do teu querer, do teu empenho. E pá, só tenho a dizer que o meu mentor está aqui, ele sabe do sacrifício que a gente fez, lutamos muito, deu-me muitos chicotes, puxou-me a orelha. Por muitos chicotes e puxões da orelha? Para eu poder ser disciplinado, porque se tu não és disciplinado, não consegues ganhar. Não chegas lá. Tu que já andas nisto há algum tempo, não é? Há 15 anos. 15 anos? 15 anos, muito tempo. Mas 15 anos de atleta normal, 5 anos de profissional. Ah, ok. 15 anos só a tentar ficar grosso. A treinar normal. E 5 anos... Ele já é grosso. Faz parte deste trabalho. Eu tenho estas coisas. 15 anos só a tentar ficar grosso. Ficou grosso em 2024, ganhou a medalha. Mas também travou muitas batalhas. Neste processo foram várias competições, não é? Que tiveste a oportunidade de participar. Para chegar até a posição em que chegaste em 2024, não foi fácil. Não foi, não foi. Porque já vinha 2014, vinha 2015, vinha 2021, vinha 2023. Sempre para tentar? E é em 2024 que eu levei o troféu para casa. A quarta foi de vez. Levei o troféu para casa. Oh, não tinha imposto. Também muitos anos a tentar. Também já tinhas alguma experiência, não é, Lobato? Muita, muita, muita. Pois. Quando eu unimo ao Suana, só fui juntar o útil ao agradável. E como é que conheces o Suana? Não, já é meu colega de palco. Ok. De 2014. Só fui juntar a ele que fizemos o útil ao agradável. Ok. Então, quer dizer, vocês já se conhecem há alguns anos aqui em Suana. Na verdade, o mesmo tempo que ele tem como atleta, é o mesmo tempo que eu tenho. Quando eu entrei para o fisiculturismo como atleta mesmo, isso foi em 2014, na segunda competição do Angola Olímpia, na altura. Cruzei-me com o Lobax. Acredito que estávamos em categorias diferentes. Eu numa categoria inferior, ele numa superior. Mas a estrada continuou. Ele foi para o seu caminho, eu fui para o meu, não é? Eu fui campeão na minha categoria e ele lá foi tentando. Então, em 2024... Tu foste campeão primeiro. Eu fui campeão em 2015, fui campeão em 2016, fui campeão em 2018 e continuo campeão até agora. Acabei de vencer. Sim, 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 sim. Acabei de... Humildade de zero. Mas agora a pergunta é, falou alguma mentira? Não, é campeão, é campeão. Eu sou campeão, acabei de fazer agora uma prova na África do Sul, foi no World Champions África e venci a prova numa categoria de up to 90 quilos, exatamente. Tu estás... Qual é a tua categoria? Pesos pesados? Não, na verdade o peso pesado isso é considerado no fisiculturismo, mas na área do powerlift. É que consideram isto peso pesado e por aí fora. Já no culturismo, bodybuilding e men's physique, por aí fora, é considerado por peso e por altura, normalmente. Ah, peso e altura. Essa categoria, que é bodybuilding, o lobaxe está nesse momento na categoria 90 quilos, eu agora também, antes competia na categoria 80, agora já estou na categoria 90 quilos. Subiste a 90. A 90. E tem outra acima que é chamada de open. Ok. Nós estamos aqui a ver uma... Esta é a imagem da competição. Quanto mais músculo, mais peso e você vai mudando o seu patrão. Ah, ok. É sobre isso. Isto foi o dia, lobaxe? Esta é uma das imagens lá no campeonato. Ah, foi esta? Esta é a última. Em maio, no dia 4 de maio. No centro de conferência, não sei se bem. Clássico. Ok. O ultimate é que organiza, não é? É que organiza. É o nome do evento. O ultimate pro gym. Exatamente. Um grande abraço ao meu irmão Braulio Martins. Ah, por acaso. Fazer um grande trabalho já há muitos anos. Perfeito, perfeito. Exatamente. Lobax, falas que tu já estás nisso há algum tempo, eu imagino que não seja nada fácil manter principalmente a disciplina para chegar até este nível. Sim, realmente, tens de dedicar muito. Abrir mão de algumas coisas, foi necessário? Algumas, muitas, não é? Muitas coisas, perder a noite. Não, não, não perdeste a noite, isto quer dizer, sair à noite esquece. Esquece. Beber. Não saíste mesmo, Lobaxe? Não saí, eu não bebo. Não bebo. Não, não bebo. Nenhuma escapadinha? Não, não bebo. Nem proteína, não bebes. Não, proteína. Só não consome álcool, não é? Não bebes álcool. E a alimentação? Como é que tu geriste a tua alimentação? O que é que entrava, o que é que não entrava? A partir das sete horas, flocos de aveia, dez ovos, duas bananas. Dez ovos? Às dez horas. Eu ainda só estou a comer quatro. Espera, Igor, isso nem o pior, pelo preço do cartão de ovo atualmente. Não quer dizer que ele de bolso está bom. É que a gente só compra a caixa de ovo, não compramos cartão, mas só caixa. É mesmo, a caixa... Para poder manter os níveis de proteína no corpo. Dez ovos por dia? Sim, sim, sim. Mas ovo como cozido, cru, como... Fervido. Fervido. É um protocolo e tanto. É um protocolo. Na verdade, trabalhar com o Lobax também não foi muito fácil. O Lobax é daqueles atletas que, para ser regrado, foi muito difícil. Por quê? E eu estava a falar um bocadinho do nosso cruzamento. Não vou falar do palco, mas sim como preparador físico com o Lobax. Eu, em 2023, estivemos a preparar para a competição que eu falei na África Sul. E o Lobax estávamos na mesma academia, ele deu um apoio. Então, eu senti a responsabilidade de fazer o mesmo com o Lobax. Aí, tivemos intrusado na preparação do Lobax. Para esta competição que aconteceu agora, que ele foi campeão. Foi muito difícil, porque o Lobax, ele é terrível para ficar na regra. Mas consegui estar no pé dele e lá conseguimos atingir. É, Lobax. Atingir, então, o pódio maior. Lobax ficou mesmo um lobo, meu Deus. É de respeitar. Muito tempo de dedicação. Por exemplo, vocês preparam-se durante quanto tempo até chegar o dia da competição. Na verdade, é assim. Eu sou atleta. É a minha vida. Quer dizer, este é o teu lifestyle. Este é o meu life. Este é o meu life. Então, minha vida é uma preparação. Claro, existe um protocolo próprio. Quando eu sei que vou para uma competição. Para competir, o rigor é diferente. Exatamente. E eu sou fácil num período mínimo de seis a quatro meses. Seis a quatro meses a preparar-se. A preparar-se. Para uma competição. Para uma competição. Não sair, não perder noites, não beber isso e aquilo. Não comer A, B e C. Exatamente. Pai, nossa. Mas isto também é o bolso. Tem que estar preparado, não é? Na verdade, ser fisiculturista não é fácil. Eu digo sempre. Quando dizes não é fácil, quer dizer o quê? Que não é barato. Não é barato. Eu ia falando, não é barato. Eu, se eu soubesse do que passo hoje, acho que eu seria futebolista. Porque eu sabia jogar. Eu seria futebolista. Ser fisiculturista é muito difícil. Por causa do custo. O custo é muito alto. Primeiro é o índice de alimentos que é ingerido. Por causa do processo de ganho da maçã muscular. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. E depois, muitas vezes, vocês não têm patrocínio, não é Lobax? Não é muitas vezes. Nós não temos patrocínio. Nós não temos patrocínio. Nós não temos patrocínio. Fisiculturista em Angola não tem patrocínio. Não tem. Nós temos alguns apoios daqueles que são nossos amigos, daqueles que amam a modalidade e sentem o nosso esporte. Mas patrocínio, de verdade, como atleta, como tal, não. Ainda não temos. Epá, eu venho batendo porta, mas eu tenho fé que um dia a gente vai conseguir. Vamos. E vamos levar o nome desta Angola para bem longe. E quando são realizadas as competições, também não aparecem empresas com interesse em associar-se à atividade, no caso? Na verdade, é assim. Algumas empresas têm aparecido, mas é a empresa do mundo fitness, que são também pequenas empresas. Não tem... Que muitas vezes são criadas por vocês. Exatamente. Não tem também grandes retornos, então aí é a dificuldade que é para poder dar um apoio, para poder patrocinar um suporte maior ao próprio atleta. Mas as coisas vão melhorando, vão melhorando e vamos ter. E tu, Lobax, campeão, o tão desejado título, a tão desejada medalha alcançaste. E agora? Daqui para frente. Daqui para frente, temos uma competição em Madrid, isso que é na Espanha, em Outubro. Vaza uma competição internacional em Espanha? Temos o campeonato do mundo, que é a Espanha e a Madrid. Ok. Porque quando terminei essa competição, eu tinha que estar na Copa, na África do Sul, na competição de Anota. Não consegui, por falta de apoios financeiros. Esta competição onde foi o Suana? Não, não, não. É outra. Agora, passou mais ao campeonato africano, que foi no Egito, que os nossos representantes estiveram lá, com a nossa bandeira, mas sem nenhum atleta. Na verdade, falando um pouco, sem cortar o raciocínio do Lobax, normalmente quando temos o... Nós temos uma agenda de competição. E os campeões... Anual. Anual, dentro da Federação, da IFBB, normalmente os campeões... Federação Lulana de Fisiculturismo. Exatamente. Os campeões, normalmente, têm apuramento para as outras competições, que esta Colabax esteve a dizer, que aconteceu agora em maio, também final de maio na África do Sul, mas o Lobo não pode ir por causa de apoio e tudo mais, mas também tem outra que vai acontecer agora, que ele estava a falar em Espanha, que vai ser em Outubro, e estamos a tentar criar, criar condições para que o nosso campeão, então, vá para lá representar Angola, porque ele é o campeão atualmente, então ele tem que ir lá. Mas agora, a minha pergunta é, com esta medalha, preparaste-te tanto, investiste tanto, ganhaste a medalha, assim, em dinheiros, em patrocínio, ganhaste o quê? Diz-me lá. Não, eu não ganhei nada, como... Não entra nada? Não, só ganhei o troféu, está aí a medalha, e a Federação que organiza a competição, não é? Que são o Braulio e a Ariane, que são a vice-presidente e a presidente. Eu, assim, eu conheço a luta do Braulio e da mulher, e eu sei que só para eles tornarem aquilo possível, já se investe algum dinheiro. Muito, muito, muito. E não é pouco. Não é fácil. Daí, dar prémios aos vencedores ficaria-lhes mais caro. Mas também não é por ali. Nós, dentro da Federação, temos determinadas regras. As competições regionais, tipo, a que aconteceu agora é uma competição regional, aconteceu cá em Angola. São atletas amadores. Na nossa Federação, na Federação da IFBB, os atletas amadores não têm prémios monetários. São os atletas profissionais. Tu ainda não és profissional. O Lobo ainda não é profissional. Tu já és profissional. Eu já sou profissional. Ah, tu, assim, já ganhas cumbo? A long time. Olha ele, a louca. Então, o Lobo Vax está a caminho para o Pioníbal. O Lobo vai agora para uma competição onde ele pode ser apurado como profissional. Porque nós temos uma série de categorias. O Lobo vence na categoria dele. Os outros campeões depois defrontam-se. O campeão daquela noite é considerado... O melhor de cada categoria, os melhores depois. Exatamente, é considerado o campeão overall. O campeão overall ganha o cartão profissional. Ah, ok. Estamos a... Agora tu estás a lutar pelo cartão profissional. Exatamente. Para começar a ganhar... Tu já tens o cartão profissional há quanto tempo? Nós já falamos sobre isto aqui. Desde 2018. Desde 2018. Estamos a falar que é seis anos. Não vais fazer cálculo de valores, não? Não, de valores, não. Já agora há poucos de férias. Eu até nem ia perguntar, mas... Já tens desde 2018. O que é que tu encaixaste de dinheiro de 2018 para cá? É mesmo para falar. Estás à vontade. Porque isto aqui, isto motiva, inspira, sabes? Exatamente. Inspira porque as pessoas olham para o culturismo. Há quem diz que... Ah, aquilo é seu corpo, não se ganha nada. Ganha-se. Ganha-se o quê? De 2018 para cá, 2024. Quanto é que ganhaste? E quem é que te paga? É a organização internacional? Quem é que te atribui estes valores? Os atletas profissionais, nas competições, a organização do evento profissional paga os atletas. Quem paga não é a federação. Imagina se o Igor tiver que organizar um campeonato profissional, a federação dita valores e o organizador vai pagar os atletas profissionais. Quer dizer, tu já não competes a troco de nada? Já não. É muito tempo de estrada. Mas valor quanto? É muito investimento. Quanto? Assim, para uma competição, só para ter uma noção. Estamos a falar em dólares, euros, quantos? Eu vou falar da primeira competição. A minha primeira competição foi na África do Sul, que eu ganhei o Arnold Classic, que é uma das maiores competições que tenho acontecido aqui na África. Isto em que ano? Isso foi em 2018, maio de 2018. Eu recebi o cartão PRO, aqui em Angola, em 2018, e depois fui para a Africa 2, onde eu competi. E lá recebi um cash em dólar de 3.500 dólares. 3.500 dólares. Certo. Foi o meu primeiro kumbu a vir dos músculos. 3.500 dólares? Esse tempo, então, é muito máximo. Já dá para alguma coisa. Já dá para alguma coisa. Mas aquilo que o nosso investimento como atleta não é nada. Não é nada. E também de 2018 a 2024, muita coisa mudou. Sim, claro, muita coisa mudou, mas também aquela paragem do Covid atrapalhou um bocadinho, porque as competições pararam. Mas deu, deu, deu. Bem, Lobax, olha, toma a chamaca enchida, está vendo lá em cima? Tem que falar, mas agora estou aqui mentor, como é que eu estou assim? Vamos lá fazer uma avaliação física. O meu amigo Miguel está me dizendo, uma avaliação física. Deixe fazer aqueles movimentos, Miguel. Uma avaliação física. Vamos lá, aqui estás bem. Aqui, aqui está bem. Sim. Lobax, vamos lá dar assim uma orientaçãozinha para ver se... A gracia que te desse o casaco, né? Porque tem muita gente que não foi para o evento, Lobax. É importante, calma, cuidado, cuidado. Não vamos dar despesas aqui até mesmo. Quem foi no mentor? Ah, esse é o mentor, hein? Tem coisas que a televisão não mostra. Então, o Lobax tem que mostrar. Sim, neste momento, o Lobax... Deixa só o microfone, né? Mostra, dá-me aqui isto, Lobax, espera aí. Já faz aqui demonstração de músculos. É verdade, uma pequena demonstração. Não precisa explorar, claro, mas... Lobax, tira-me aí um duplo bíceps, um duplo bíceps frontal. Isso! Deixa lá. Vamos lá. Vamos lá. jem Então, essas são algumas pousas que são cobradas diante daquilo que eu jurado nas nossas competições. Ok. Gostaram, meninas? Depois disso, eu pensei bem que, em Suana, a minha avaliação fica para outro dia. Não, vamos fazer na academia melhor. Sim, em privado, melhor. Obrigado por terem vindo. Não, não é que agradeçam. Parabéns. A casa é vossa, voltem sempre. Está bem? Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Deste lado, vamos fazer uma curta pausa e não se esqueça que hoje é dia do momento cultural. Então, volte connosco. Um até já.